É isso aí galera, sou o Brukutu, tô aqui na Queda Livre pra fazer um salto agora, ó, maluca da Susana. Vamos falar com ela? Fala aí. E aí, tudo bem? Quem deu ideia desse salto? A minha irmã, Juliana. Cadê ela? Aqui, ó. Tá aqui a minha irmã. E aí, Juliana, beleza? Você que deu ideia, botou ela na furada, hein? Você vai com um excelente chutor, ela não, tá vendo? Olha aí. Bom salto, boa sorte, vai precisar. Mais ainda, gente, né? Você vai comigo. Tô até tremendo, ó. Quem mais veio com você? O Alex. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, curtiu? Parabéns pelo salto, e você curtiu mais o que? Cadê Livre ou paraquedas abertas? Cadê Livre. Cadê Livre é incrível, né? Tá aí, parabéns pelo salto e pela coragem, e a gente espera aqui de novo, hein? Com certeza. Isso aí galera, vai soltar com a gente, Cadê Livre, valeu! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo, Carol. Eu não sei como é que eu fui se parar aqui não, vou nem falar, eu fiquei bem atrás, porque se dá uma foto e é muita adrenalina pra mim.